Duas artistas plásticas realizaram uma pesquisa sobre os sonhos e desejos dos usuários do transporte coletivo em Porto Alegre. O resultado foi transformado em imagens colocadas em monóculos. A timidez do primeiro contato logo deu lugar à curiosidade de quem nunca tinha visto um monóculo. Coloridos e com etiqueta em braile para deficientes visuais, eles arrancaram sorrisos e causaram sensações. A ideia destas duas artistas da região metropolitana, durante quase dois meses, elas entrevistaram passageiros de ônibus sobre seus sonhos mais profundos. O resultado foi uma intervenção urbana inusitada. Especialistas acreditam que os sonhos refletem as informações guardadas no cérebro em longo prazo, como aquelas referentes à memória e ao aprendizado. Mas aqui no Terminal Parobé, no centro de Porto Alegre, os sonhos nada mais são do que imagens contidas em monóculos como este. Cada um destes pequenos dispositivos contém a tradução do sonho de algum usuário do transporte coletivo de Porto Alegre. Alguns transformados em imagens, outros em frases positivas. Agora eles voltam para os terminais de onde saíram para preencher o imaginário de mais pessoas. Como a gente ia trabalhar com sonho, a gente pensou em que local as pessoas não estão supostamente satisfeitas, felizes e alegres. O ônibus é lotado, demora, o ambiente está incômodo, etc. E o que acontece? Quando a gente busca que ela fale de um sonho, ela vai necessariamente se remeter a uma outra situação emocional. A gente conseguiu fazer com que abrisse uma brecha dentro desse cotidiano tão apressado, tão enlouquecido, que é os terminais de ônibus, onde as pessoas estão em busca de algo ou estão esperando algo e nós chegar e levar essa informação para elas, levar essa pequena abertura. Na distribuição dos sonhos, a fila para o ônibus ganhava ar de brincadeira. A cesta de Vime estava carregada com o desejo de mil passageiros. Eram tantos que valia até escolher. Esse sonho me agradou, depois de trocar por três vezes, esse aqui é um senhor no ônibus distribuindo uns panfletos, eu achei bem interessante. E como o sonho que se sonha junto é realidade, o coletivo falou mais alto, quem ganhou foi a saúde do povo. É um sonho de todos os brasileiros, uma saúde melhor, sonho para o país, é o sonho para o país. A Polícia Civil realizou nesta manhã em Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Capão da Canoa e Caxias do Sul, uma operação para combater fraudes em contratos. A investigação envolve o desvio de recursos por meio da emissão de vale-refeição. Em Porto Alegre, os policiais recolheram documentos e computadores na empresa Green Card e na sede do Banrisul. De acordo com os policiais, a empresa tinha contratos fraudulentos com a gestão anterior da Prefeitura de Alvorada e com o Banrisul por meio do cartão Refei Sul. A operação chamada de Alvorazes cumpriu 14 mandados de prisão e de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva. Foram encaminhados à delegacia os proprietários da Green Card, um diretor da empresa e uma ex-funcionária da Prefeitura de Alvorada. O grupo de moradores de uma ocupação na zona sul da capital se organiza para permanecer na área. Um representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia organiza com a cooperativa formada uma base legal para regularizar a área. Pequenas casas de madeira, vistas de longe, indicam uma ocupação irregular. No terreno de 10 hectares, localizado no Jardim Urubatã, na zona sul de Porto Alegre, a cooperativa habitacional Morada dos Ventos organiza a estadia de 300 famílias. Cada um constrói a sua casinha conforme pode para vir morar, os que precisam mais estão aqui mesmo, só com água e luz mesmo. Em menos de um ano, esta é a segunda vez que o grupo se instala no terreno. A primeira ocupação, em meados de 2013, durou apenas dois dias. Na época, uma ordem de reintegração de posse tirou os moradores do local. Agora, organizados em cooperativa, eles buscam meios legais para permanecer na área. A gente queria negociar com ele, mas acho que a princípio ele não quer negociar com nós, então a gente pode obrigar também. No Movimento Nacional de Luta pela Moradia é que deve vir o suporte jurídico. O movimento trabalha no processo de habilitação de cooperativas habitacionais há 24 anos. Hoje pela manhã, um representante de identidade visitou os moradores. Ver como é que a gente pode auxiliar na organização das famílias, porque é fundamental isso, eles compreenderem e também trabalhar essa questão mais do conceito que nós trabalhamos da solidariedade cooperativista. E a partir daí, a gente também daqui a pouco está buscando uma relação com a Caixa Econômica, ver também a predisposição do proprietário, já que ele está buscando a reintegração de posse, se ele também daqui a pouco não teria interesse de negociar a área. Mas a falta de infraestrutura atrapalha a rotina dos moradores. Nós entramos agora na casa da Bruna, que é uma peça que tem 22 metros quadrados, como as demais casas aqui da habitação. Ela tem energia elétrica, mas ainda falta o principal, que é a água. E para a Bruna, que está fechando seis meses de gravidez, isso é muito importante, não é mesmo? É verdade, é horrível ficar sem água, até porque eu estou aqui para construir o banheiro, mas sem a escalação, sem nada, não dá para fazer. Ou seja, é difícil para tomar banho, é difícil para consumir água, é difícil para lavar louça. Essa semana que choveu direto, a gente vai na casa da minha sogra, mas de chuva, assim, era ruim, porque a minha mãe chega às seis horas da tarde de serviço, daí a gente tem que ir até lá e voltar, daí nesse barro e voltar, não dá. O pedido de reintegração de postos já foi concedido pela Justiça. A Brigada Militar esteve no local esta semana para averiguar a situação das famílias. Ainda não há data prevista para o despejo do grupo. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do terreno. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri